Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! De novo, velho, você e Johnny, parça. De novo, de novo, cara. O Johnny deve tá no ódio sinistro de você. Ah, ele ganhou de novo do Johnny. Cinco vezes já? Quatro. Quatro vezes seguida, mano. Ixi, Johnny, tá pegado, hein? Não, ele deve tá no ódio sinistro, irmão. Ah, ódio não sentimento... E, mano, não, é assim, ódio, assim, de competição. Não, eu sei, tô zoando. Mas, parça, a postura que o Breno nos tem, velho, com outros MCs, com o Johnny, ele age totalmente diferente, mano. Ontem, na final, o Johnny foi pra cima dele e o Breno ficou por cima dele, assim, caramba, assim, gigantão. Parecia uma vez maior que o Johnny, né? Encarando mesmo, tipo assim, foda-se. Tipo, você não faz isso com os outros MCs, por que que é só com ele? Eu queria te fazer essa pergunta. Porque, tipo assim, eu só faço isso quando o MC tenta fazer isso comigo, na real, tá ligado? Tipo assim, em várias batalhas, tem uma batalha minha na norte com o Black Panther, que é eu e o Basque de dupla, contra o Black Panther. Acho que o Rick Cameron, no terceiro round, eu faço uma parada. Contra o Pedrinho, no começo do primeiro round, eu também faço uma parada, que é tipo de copiar os movimentos do oponente, tá ligado? Não sei, mano, eu briso nisso, tá ligado? Sharingan, ele tem um Sharingan. Acho que dá uma estética... É o Sharingan, ele é meio... Não, tipo, dá uma estética forte, tá ligado? Aquele bagulho do cara... Até 2019, ele adirava que ele tinha um Sharingan. É, no seu cu. Calma, deixa eu voltar. Aí, tipo, o Magrão, ele é um mano que quando ele vem rimar comigo, ele se cresce. O Johnny também, então eu não posso, tipo, ficar menor, tá ligado? Então eu vou... Não desafia esse cara não, rapaziada. Vocês não sabem quem você tá mexendo não, mano. Não desafia esse cara. É o cacache. Eu vi o Jai ganhar do Breno em 2019 numa edição, semana que vem, o Jai não viu nem a cor da bola, fi. Jogando bola, né? Direto de futebol, Mike, pra você não me levar a mão. Não, que isso, você tá levando a mão. Tá bom, tá bom. O Johnny é... Mano, o Breno é doido, parça. O Breno se sentiu diminuído, ele vai te amassar, velho. Não me diminui. É... E aí, mano? Mas é mó bom. É mó bom botar pra competição assim, né, cuzão? Tipo, os bagacão mais... Por isso que eu falei da minha falta de postura, é um pouco disso, tipo... Fico meio doido, viado, lá rimando, né? Aí fica uma adrenalina, tipo, mano... Vou amassar esse cara e eu odeio a família dele e quero que se foda, mano, tá ligado? Acho que o Breno é tipo assim também, mano. O Breno, quando ele rimava com a viseira lá em Guarulhos, dava até medo, mano. Bichão, ele tinha outras... Ele não fazia assim, nem assim, pá. Mas ele tinha outras brisas, né? Ele já cruzava o braço assim, colocava a viseira no olho, assim, ó. Jogava assim e você falava, tá, pega, mano, pá. Que isso? Ah... Um oferecimento no batalha da... E por Bênus nada! Tudo! Então como é que é? É, 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 é Chamou todos os amigos aí pro aniversário. Chega aí, galera. Chega aí, galera. Vamos aí. Todas as minas. Ei, quer ficar com eles. Satisfação, cara. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.